Música 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 ou seja, qualquer coisa, ou rosto, ou não, deba-se a esse, ou ganha para vir para a solução para o problema do país. Hoje, nós vamos precisar que não é o lançamento de campanhas Famila Valas, é só uma visita que o Dr. Maris fez, com todos os dirigentes da organização política Famila Valas, nós vamos precisar de uma visita, mas, incessamente, nós vamos anunciar à a opinião pública, a data oficial que nós vamos fazer a campanha de Famila Valas. É isso aí. Verdade. Tchau.